Vamos lá para mais uma aplicaçãozinha de Primer PU-KP350 Que é esse que vocês estão vendo aí da Chery Willis, beleza? E eu vou utilizar essa pistola aí da Arquidal, tá? Para você fazer essa aplicação aí, eu vou utilizar essa pistolinha Arquidal Beacon 1.7, beleza? HVLP com 50 libras de pressão e 2,5 voltas de vazão O produto leque totalmente aberto, eu venho fazendo essa aplicação aí Que é para finalizar, né? Para acabamento do taqueamento, tá galera? É muito importante você, quando acontecer de expor a lata Você refazer a aplicação de Primer para fazer um repintura em cima, beleza? Por que fazer isso? Essa aí vai a dica, tá? Na hora de fazer isso aí, por que tem que ser feito assim? Para você repassar de novo o Wash Primer, que é o fosfatizante Proteger aquela lata Fazer a aplicação aí do Primer PU Na primeira de mão, você consegue ver que eu já apliquei bem molhado Esse é o segredo, tá galera? Não fica esse negócio de aplicação de Primer empoeirado Que dá muito trabalho para lixar, beleza? E olha só, eu venho aplicando a segunda de mão Assim que eu percebo que começou a fosquear Ela começou a ficar fosco Então eu já sei que o Primer secou Isso leva em torno de 5 a 10 minutos Dependendo da temperatura ambiente que você está aí na sua localidade E aí na segunda de mão, eu já vou fazer a aplicação aí Bem reforçando aí as beiradas, né? As quinas Os frisos Para que? Para que na hora que eu for fazer o lixamento com a 600, tá galera? Eu consiga aí Ter um aproveitamento aí maior Para poder lixar ali E fazer um acabamento melhor Esse serviço foi feito assim, galera? Por que? Porque o cliente pediu que fizesse aí o maior Serviço caprichado possível Então a gente fez duas aplicações Fez uma aplicação primária aí de Primer Para fazer um nivelamento Um taqueamento bem certinho, tá? Foi feita uma funilaria nessa tampa traseira aí Vou estar mostrando aí no final do vídeo aí Como que estava antes, tá? Para vocês verem aí Como é que foi É possível recuperar Que nem o cliente achava que era possível E aí eu recuperei essa tampa aí E fiz esse procedimento aí A aplicação de Primer duas de mão Na primeira vez Fiz um taqueamento, né? Até eu conseguir obter o melhor resultado da peça Manter os vingos tudo bem preciso Bem bonitinho, alinhado E agora fazendo essa segunda aplicação aí Para dar acabamento mesmo Para ir para o lixamento E é isso, finalizado E olha só como estava antes 2, 2, 3 outside 2, 3 2, 3 4 8 11 12 — 15